Uma das coisas que se vai passar nesta viagem, em que só eu e a minha melhor amiga, a Rita, é que sabe, ela vai se casar. E quem é que não sabe? O noivo. O ano passado o noivo pediu em casamento em Miami, fez uma super surpresa. Este ano o que é que ela resolve fazer? Casar. Quem é que organizou tudo? Me, myself, and I. Portanto, a pessoa faz uma novela, tem negócios próprios, textos para estudar, um canal e ainda é wedding plana. Confesso que estou super estressada. Vou fazer uma maquilhagem super rápida porque eu é que vou maquilhar a noiva. Portanto, em mim vai ser mesmo muito, muito rápido. Bem, sou um carinho. Ok, ok, muito bem. Bom, neste momento a noiva está a tomar banho, passámos o dia inteiro na praia a passear, fomos andar de barco, blá blá blá. Então, o meu noivo resolveu que agora queria correr, o que deixou a Rita um bocado estressada, como devem calcular. Mas, ele disse que às cinco e meia está pronto. Ah, porquê? Porque nós dissemos que hoje íamos a uma festa gira na praia, não sei o quê, mas tinha que ser um bocadinho mais bem vestido, não era para ir com roupa de praia. Pronto, estivemos que inventar mil e quinhentas coisas, pois a minha amiga, a Rita, não é muito boa a disfarçar. De vez em quando mandava com cada cana e eu lá tinha que tentar dar a volta. Mal o Tiago disse, ah amor eu vou dar uma corridinha às quatro e meia. E ela, não! E eu, ah amor eu estou tudo bem, podes ir correr, vai correr Tiago, está tudo bem, vai correr, podes ir correr. Não há problema nenhum, vais estar às cinco e meia no hotel, não vais? E ele, sim estou, ainda faltam duas horas. Pronto, essa vai correr, vai correr, correr é ótimo. É ótimo correr. E ele vai correr. Um bocadinho, estou muito nervosa. Então, coloquei muito pouca base. Primeiro que coloquei um prémio, face primer da Oriflame. Que eu adoro. Que mantém a maquiagem durante muito mais tempo. Pincéis da Oriflame também, são ótimos. Está aqui. Pronto, já pus, em seguida pus uma base da minha cor. E agora vou pôr um bocadinho de anti-serno. Também não vou pôr muita coisa porque estou bronzeada, como vêem. Portanto, eu bronzeada, não gosto pôr muita coisa porque depois nota-se muita maquilhagem. Aliás, só me estudo maquilhar mesmo porque é o casamento da minha melhor amiga. E porque sou a wedding planner. Sou a madrinha. Sou a testemunha que vai assinar. Sou a fotógrafa. Sou a maquilhadora. O vestido é da Miquel Oliveira. E envia-lhe umas fotos minhas com o vestido. Vestido. E ela começou a chorar. Eu adoro o vestido. Adoro ele de morrer. Espetacular. Um dos sonhos dela é vestir um vestido da Miquel Oliveira. Só. O que é que ela não sabe? É que... Estou a falar baixo porque isto aqui é tudo aberto. Eu tenho a de cu. Os rapazes estejam aí a ouvir. Os rapazes... O guia e o diabo. O que é que a Rita não sabe? A noiva. O que não sabe que o vestido que eu vesti para lhe enviar as fotos não é o que ela vai levar para o casamento. A Miquela fez um vestido propositadamente para ela. Como ela sempre sonhou. Todo em longos e brilhos e rendas. Que é como a Rita gosta. Agora estou a dar um retoque às sabancelhas. Adoro-se. Mega fã disto. Eu já tinha um bocadinho pintado de manhã. Mas agora estou só a dar um retoquezinho. Porque eu coloco isto aqui que é um género de um creme. E elas fixam. E eu dou grandes mergulhos. Que foi o caso de hoje. Quer dizer, por acaso hoje não correu muito bem. Porque eu detesto andar de barco com ondas grandes. E hoje, como já choveu, as ondas começaram a levantar e eu comecei a ficar muito disposta e com medo. E então resolvi que a meia da viagem queria-me vir embora. Chamei outro barco. E vim para a terra. Como o Tiago, o novo, também estava um bocado nervoso. Nervoso não. Mal disposto. Foi fixe para mim. Porque assim, o Gui não ficou chateado comigo por eu ter cortado a dura. O mais importante para mim já está aqui as sobrancelhas. Portanto, eu vou partir daqui. Daí é assim. Adoro. Estas cores são assim. Cores que eu gosto de usar e que fica sempre bem com tudo. Vou preencher o olho todo com uma cor. A pálpebra. É assim. Eu não sou maquiladora profissional. Portanto, os nomes que eu uso, eu percebo mais disso que eu vou dizer. Mas isso não é a pálpebra. Mas isso não é aquilo. Mas ela não sabe dizer as coisas. Porque não sei. Porque não sou maquiladora profissional. Ok, a pálpebra sei. Pálpebra é a pálpebra. Eu sou uma simples mortal que se gosta de maquilhar. You know, Rita's coming so I can do her makeup because I promised. Então, agora coloquei este mais escuro na pálpebra. Móvel. Acho que é assim que se diz. E este, agora mais claro, estou a colocar aqui. Tudo como um pincel. Como podem ver, isto é espetacular. Ok, o que é que falta? Agora, com este pincel mais cheirinho, acho que eu vou usar este castanho aqui. Este. E também estou a demorar mais tempo porque a Rita ainda não chegou. Quando ela chegar, também acabo com isto e não ponho mais nada. Tenho só um bocadinho de rímel. Blush. Claro, não tenho problemas. Mas também não preciso muito porque estou bronzeada. Pronto, puxei só um bocadinho o olho aqui. Também nesta imagem não estou muito bem. Mas pronto, isto está a ficar fixe. Agora, como estou com esta pressa toda e nervosa, esqueci-me antes da sombra por o pó. Mas não faz mal. Cuidado quando ponho o pó e quando estão bronzeadas. Porque depois o pó, que é suposto ser transparente, acaba por se notar. Portanto, tens de colocar pó a necessidade da tua pele. Se tens a pele mais gordurosa, colocas mais pó, obviamente. Se não tens a pele gordurosa e tens a pele mais seca. Que é o meu caso, eu não preciso muito de pó porque eu não transpiro, não brilho. A maquilhagem em mim dura muito mais tempo que por ser a pele seca. E quando ponmos muito pó, também notam-se mais as rugas. E o meu rimel. Eu posso ver aqui. Eu deixo o rimel em baixo também. Porque como não ponho muita maquilhagem... Ai, porra... Já volvei a dormir. Acaso, hoje não deu por ainda lá em baixo. Não é? Mas já está tudo. É tudo. Pura perda. Pentear as sobrancelhas. Pela décima quinta vez. E é um problema que eu tenho. Já estão com as pelunas, as pancelhas. Está tudo. E pronto. Vou mostrar-vos que eu fico. Assim, à luz. É isto. Tadam! Pode não estar espetacular, mas pronto, sabe? Estou demasiado nervosa. Agora, podes ir ali dentro de buscar o teu vestido. Quase ser, já vou quase chorar. Ai, meu Deus. E o teu vestido. Ai, meu Deus. Não foi o que tu mostraste? Não podes chorar. Foi feito para ti. Pela Micaela, com as tuas medidas. Ai, palim, palim, palim. Veiras. Ai, é. Não podes chorar. Estás preparada? Vamos vestir? Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL